Que agora destaca um evento que reúne alguns dos maiores criadores de gado do Brasil. Será de 16 a 23 de março, durante a primeira semana de Olho nas Estrelas, com realização da Terra Pecuária, em parceria com o Canal do Boi. Veja quais são as empresas participantes do evento. Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Renato Bernardes Filgueira da Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Sindicastilho, Genética Aditiva, Sindiporangaba e Nelore Pintado. E o evento tem como convidados especiais o José Olavo Borges Mendes, titular da marca VRJO, Nelore Mundo Novo, Len Gruber e Ribalta MSA. Aqui nos estúdios, para falar desse evento, será parceria com o Canal do Boi, a jornalista Isabela Borges, que é a editora do programa Terra Pecuária, que é exibido de segunda a sexta, logo depois do nosso programa, o Mais Pecuária. Diga-se de passagem, com muito sucesso. Muito obrigado. A gente agradece aí o convite e falar desse evento que a gente está preparando com tanto carinho e vendo, né, da porteira para dentro, muita qualidade que os criadores estão apartando aí para... Na verdade, vão ser aí, né, alguns dias, né, semana, shopping com preço fixo, divulgação dos destaques e dois dias de leilões, 22 e 23. Desculpa te interromper, porque está escrito embaixo, leilões de 26 a 23, 16 a 23. Eu até passei essa informação e agora nós temos que corrigir. O evento é de 16 a 23, porém serão dois leilões aqui no Canal do Boi. Isso mesmo. Do dia 16, né, durante a semana, a gente vai estar aí com alguns animais preço fixo, né, e também mostrando os destaques que a gente vai apresentar nos dois remates, que vai ser no dia 22 e 23 de março. Legal. Nossa equipe até tinha preparado imagens, né, que não dá para mostrar todos os criatórios aqui, vocês mostram com certeza. Sim. No programa Terra Pecuária, né, todos esses criatórios aí importantes. Se nós tivermos já à disposição, vamos colocar então... Não, não temos ainda, mas não vai faltar oportunidade. Sim, no programa de hoje já tem, inclusive. Hoje vocês já vão mostrar. Isso. Muito bem. O que será destacado de cada um desses participantes? Vamos começar pela genética aditiva, pode ser? Sim, a genética aditiva. Na verdade, é assim, né, a gente tem os nossos patrocinadores, são nove patrocinadores do programa que vem aí, né, cada um com uma quantidade diferenciada, não é a mesma quantidade de todos, e a gente vai ter das mais diversas categorias, entre bezerras, novilhas, precoces, touros, mas as assessorias, né, a Bula Assessoria, Carvalho Assessoria, ainda estão terminando de apartar algumas coisas a gente ainda não tem definidas. Vocês vão mostrar o trabalho, como é que é a dinâmica desses eventos? Durante a semana, né, tanto a nossa equipe do Terra Pecuária, quanto o pessoal da Connect Leilões, do nosso amigo Silvestre, Carvalho Assessoria, Fernando, Geraldo, o Bulinha da Bula Assessoria, a gente vai estar participando aqui durante a semana, trazendo, né, as filmagens desses lotes de destaque que a gente vai ofertar no dia 22 e 23, né, que esses criadores vão estar disponibilizando ao mercado, então aí a gente vai estar podendo falar com mais calma, falando sobre genealogia, sobre melhoramento, né, números, animais provados, então a gente vai conseguir explanar bem durante toda a semana. Bom, cada uma dessas empresas que eu mostrei, cada uma delas já tem o seu próprio evento, o seu leilão anual, né, muitos deles com transmissão aqui do Canal do Boi, com sucesso maior até, vamos falar de 2020, com sucesso maior do que o mesmo leilão transmitido em 2000, realizado em 2019. Mas nesses dois dias vocês vão fazer uma seleção, como é que vai ser essa seleção, o que vai ser vendido, qual é o critério de apartação do gado? Olha, indo visitar, posso dizer que a gente já passou por algumas fazendas agora no decorrer do mês de janeiro, tem alguns criadores que estão nos esperando agora em fevereiro para a gente olhar de perto, mas a gente está vendo que eles estão realmente separando, assim, a cabeceira dentro da seleção. Por exemplo, a gente veio da Terra Brava Agropecuária agora semana passada e o Eduardo deixou lá, assim, novilhas, né, do desafio de precocidade sexual, que emprenham aí, né, muito bem, já muitos jovens e que ele vai estar disponibilizando ao mercado, né, o nosso querido Fernando vai estar lá amanhã terminando de fazer esse aparte. Então, assim, realmente a gente está com critérios, assim, bem rigorosos para que venham animais, realmente a nata, a nata de criadores que são muito respeitados em todo o Brasil, em todo o território nacional. Já tem um número de lotes para cada empresa? Não, não. Justamente porque a gente ainda está nessa parte, né, de ainda apartar os animais, né, a gente realmente quer levar animais diferenciados, então, por isso, as assessorias estão sendo, assim, bem, passando um pente fino, realmente, em todos esses plantéis, essas seleções. Eu estou vendo o nome, De Olho nas Estrelas. O De Olho virou uma marca registrada do Canal do Boi. Já estamos, já com três anos, se não me falha a memória, no quadro De Olho na Fazenda, mais recentemente o De Olho na Indústria, De Olho na Genética. Então, o De Olho ficou uma marca registrada na difusão e na comercialização aqui pelo Canal do Boi. Esses dois eventos serão no formato do De Olho na Fazenda, ou seja, os animais estarão na tela com o preço e haverá confirmação ou não do interessado ou vai ser a batida do martelo que vai levar o gado para casa? Durante a semana a gente vai ter essa opção, né, de alguns convidados especiais que vão estar disponibilizando animais de preço fixo, mas a gente realmente deixou para a batida do martelo, né, decidir, porque como eles apartaram animais, assim, a gente percebeu muito esse cuidado, né, essa preocupação, né, depois que a gente fez esse convite para os nossos patrocinadores e convidados. Então, por isso a gente definiu, né, vamos para o martelo, porque são animais que merecem realmente uma boa disputa aí. Quais categorias serão vendidas? A gente vai ter todas as categorias, né, a gente vai disponibilizar, a gente inclusive ainda está definindo algumas coisas do formato, porque a gente vai ter aí Nelore Mocho, Nelore Padrão, a gente vai ter Nelore Pintado, né, com V3 e Elinho, Correia de Assumpção, que é nosso patrocinador, então a gente vai ter aí, né, esses dois grandes nomes de peso do Pintado, e a gente também vem aí com muitos animais da raça Cindy, a gente tem o Adal de Castilho, Fazenda Porangaba, né, que também já apartaram, e como convidado especial, alguns criadores também, um exemplo, o Ângelo Tibere, lá em Três Lagoas, assim, de OT, que também vem com animais, inclusive, ofertando 50%, porque ele não quer abrir mão. 50% de cada indivíduo? Não, ele tem um animal de destaque que vem como 50%, aí, que promete também brilhar. É um touro? Não, não é um touro, não. Ele vem com alguns animais mais jovens, né, e que são promessas nas pistas aí das feiras que a gente tem durante o decorrer desse ano. Eu já tenho visto muitas reportagens que você fez, produziu em 2021, estamos praticamente no início do ano. E o volume é bastante grande, parece até que maior do que o que você produziu nesse mesmo período do ano passado. Com certeza, até acho que a gente, se sente muito isso, porque janeiro geralmente começa mais devagar, e esse ano, janeiro começou com tudo. A gente já conseguiu rodar bastante, essa semana, inclusive, entra uma matéria inédita que a gente fez no Rio Grande do Norte, de um trabalho muito bacana do pessoal, sim, de Jota França, e mostrando já Nordeste, acabamos de ir para o Rio de Janeiro, cheguei agora, estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, mostrando aí um trabalho com a raça Brama. Então, o ano começou, assim, a gente fica feliz, né? Porque parece que a pecuária seletiva já começa, assim, com o pé direito e querendo decolar. É a mesma impressão que o Lourenço João Campo, da Central Leilões, apresentaram um pouquinho antes de você entrar aqui, eles foram entrevistados, também sentem isso. Que bom, né? Que bom. A gente fica muito feliz e a expectativa é muito grande, porque a gente teve uma valorização muito grande nos remates ano passado, então, a gente espera isso. Além do aumento, né, de leilões, mas isso, a valorização que também tem se mostrado para os nossos clientes e parceiros. Música 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 Música